Olá gente, boa tarde mais uma vez para vocês Adivinha essa planta maravilhosa pessoal Que eu coloquei aqui um galo e ela está começando a brotar É uma planta muito linda gente, maravilhosa essa planta Olha que coisa mais linda essa planta aqui pessoal Essa planta aqui você pode plantar ela diretamente no muro Pode plantar ela como cobertura vivas Você pode colocar ela como cerca vivas Você pode decorar a sua casa, o seu jardim Com essa planta tão linda, tão bacana, maravilhosa pessoal Essa planta todos vocês conhecem aqui no nosso país Na nossa região Essa planta aqui nós conhecemos ela como a primavera pessoal Conhecemos ela como a primavera É uma planta muito linda, muito bacana Maravilhosa essa planta aqui, tá ok? Então está aí mais um vídeo fazendo para vocês, tá ok? Então mais um vídeo da primavera pessoal Primavera é uma planta linda, maravilhosa e bacana pessoal Está aí a primavera muito linda, muito bacana, tá ok? Então fica com Deus, um abraço Que eu tenho certeza que chuva de benção cairá nas tuas vidas Se assim você fazer a vontade de Deus Que muita vez nós deitamos e não levantaremos Mas se nós fizermos a vontade de Deus Mesmo nós mortos de a sua palavra Mesmo que esteja morto, viverás Então plante esperança e viva E durma feliz E durma em paz Até mais E até o próximo vídeo Fica com Deus E até o próximo vídeo Para nós se realizarmos E até o próximo vídeo Obrigado.